Neste hotel, o preço da hospedagem varia de 280 mil e 500 reais. Num final de semana comum, a taxa de ocupação gira em torno de 50%. Mas neste fim de semana, a situação é outra. Tudo por causa do concurso do Tribunal Regional do Trabalho. A procura desde novembro, quando abriu as inscrições para esse concurso, Hoje, 95% dos hóspedes que estão na hotelaria, neste fim de semana, é por causa do concurso. O presidente da Associação de Hotéis explica que os 5.500 leitos da capital estão todos praticamente ocupados. Emanuele veio de Três Lagoas para o concurso. Vai disputar um cargo de técnico judiciário, salário de 4 mil reais. A gente conseguiu somente nesse hotel e apenas para hoje, de hoje para amanhã. Aí amanhã, se não tiver desistência, nós iremos para outro local. E se não achar? Ah, dá um jeito, né? Tem casa de amigos. E por falar em casa de parente, amigo, esta é uma opção bastante procurada por quem empresta concurso. Que o Diego Walter, ele veio de Uberlândia, Minas Gerais, está aqui hospedado na casa da amiga, a Luana, que também é de Uberlândia. A gente se conhece há 10 anos e aí a amizade perdurou até hoje. E numa hora dessa, a amizade é fundamental. Numa hora dessa é um paro, né? Walter vai fazer a prova domingo para analista judiciário. Salário em torno de 12 mil reais. Encontrou na casa da Luana tranquilidade até para estudar. A gente fica muito ansioso quando vai prestar a prova. Então, geralmente, o amigo que recebe a gente, além de mostrar a cidade, te dá uma tranquilidade maior, te distrai. Walter e Emanuele estão entre os 32 mil inscritos para o concurso. Ela no hotel, ele na casa da amiga. Em comum, o projeto de ter um emprego por meio de concurso público. Todas as áreas as pessoas buscam é justamente estabilidade, né? Concurso público é mais seguro, né? Você tem uma segurança para o resto da vida. E aí E aí